Ele sempre foi alguém tão bom Esse destino de morte não é seu Se for pra levar alguém leve A minha mãe eu já perdi, o meu pai eu já perdi O meu irmão eu já perdi, mas eu nunca esqueci Não é que tem esquecido de tudo que eu já passei E sentimento guardado eu nunca esquecerei A maioria vira One pelo medo de...